Olá meus amores, hoje aqui eu vou gravar um vídeo sobre o xixi do elefante Que você quiser assistir, vem comigo Um, dois, três e... Hoje a comida é boa, tem filé de bode Sopa de mosquitos, salada de bigode E de sobremesa, bota-tode mesma E refrigerante, xixi de elefante Quem fala, quem fala, come a comida Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis Ei! Bom pessoal, esse foi o vídeo Se você não for inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal Se você não for inscrito Tchau meus amores Amore